Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que nós quer, nós vai correr atrás Já pensou nós lá de Fireblade Uma nave com o seu monstrão Dos body punk virar uma rave A chama se aproxima só pra ouvir nossa proposta Garoto, maroto e não tem uma que não gosta Começando o videozão E já tá lá Enrolado o que tá chegando Vamos nós e resolveu a XT né mano Ô motinha que andando trabalha essa hora aqui mano Passou, passou Agora eu fui ligar ela mano E ela tá com a bateria arriada Não anda né, fica parada Acabou ficando com a bateria descarregada Eu vou carregar Eu só tô indo carregar hoje nessa correria mesmo Porque amanhã eu preciso da moto pra ir trocar o pneu do janteiro mano Porque se não, não ia não mano Tá chovendo, tá mó friozão Sexta-feira é a zona, a gente fica aí em casa trancado Até não resolver a coisa Bendita hora que fui comprar uma Yamaha aí mano Tanto não é zoa né Bendita hora Já trampei hoje Tô meio doente A gente vai dar uma melhoradinha agora Falei tá bom hein Tempecha Tá dando uma melhoradinha agora mano Ainda tá aqui já Ela tá exalando de louco de meu Deus Pra arrumar essa moto E é isso mano Deixa o like no vídeo aí Pra ver se eu consigo achar alguém pra carregar essa bateria nessa hora 5 horas já mano Amanhã eu vou com doença pra general Ele vai comprar os últimos bagulho da ML pra montar 160 tona E eu preciso comprar minha painel azul mano E aqui está o problema Essa XRE ainda você não vai entender o que tá acontecendo por enquanto Mas o problema tá ali ó Vou tirar essa XRE, tirar ela pro cantinho aqui E vou mostrar pra vocês a XT como que tá Se liga Ela não liga mano Só Aqui tá normal ó Mas é agora que não liga ó Ó Entendeu? Troquei daí com os moleque ali Vocês falam mano Remola XT Você nem anda com a moto Então ela tá Tá com a bateria descarregada Amanhã eu vou trocar essa capa do banco Graças a meu bom Deus Porque eu não aguento olhar pra isso aqui Ó isso aqui mano Tá com lona Sei lá que peste Que é isso Eu vou colocar toda pretona Aí ela vai ficar de drão Vou tirar essa bateria daí Nem sei se eu tenho chave pra isso Mas é isso Aqui tá a belezura Que eu acho que já deu a cota dela já Pois é isso Vê se eu acho ali alguém pra carregar a bateria Pô minha filha Eu nem ando com vocês Só me dá dor de cabeça Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano Olha isso aí Tá um cheiro ruim a bateria né mano E aqui que tá ao meu lado Ela A 99 mais velha do YouTube Ó Vamos ver se ela liga essa chave Ah Mas essa moto aqui se liga com a chave normal Quer ver? Se liga rapaziada Como sacanear Chave do carro Já tem dois contatos Não nem qual que liga Rapaziada Acho que agora vai mano Coloquei aqui as mãos Já fiz a bagaceira toda Acho que agora vai Agora tem que ir mano Tá tudo piscando mais forte aqui O agudo cold Tava lerdão Digitadinha tá mais forte Essa é a hora amigão Não me desanima filha Vai Certo Tudo bem resolvido Vou tirar as ponteiras Porque 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 eu tenho que levar pra soldar né Quebrada E amanhã eu preciso usar essa moto Vou pausar as coelhas Então Vou tirar essa ponteira aqui Vou botar Com os originais dela E daqui a pouco Que o videozão tá no canal Fui Puxou, cortou e raspou Puxou, cortou e raspou Meio tá só um buraco E os moleque de chavou Puxou, cortou e raspou Puxou, cortou e raspou